Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem com vocês. Comigo está tudo bem e vamos para mais uma aula. E antes de começar a nossa aula, a gente apresentar o tema da aula, a Pro vai convidar vocês para aquele momento gostoso de leitura. Então vá para o seu cantinho e da leitura. Senta aí bem confortável para a gente ouvir a contação da história. Vamos lá? A história que a Pro trouxe para vocês hoje é uma história que foi escrita por Silvia Ortoff. É uma autora bem famosa que escreve bastante para criança. As histórias que ela escreve costumam ser bem engraçadas, né? E olha só o nome do livro que a Pro vai ler para vocês hoje, o sapato que miava. Já pensou? Vocês têm um sapato que mia aí na casa de vocês? Na minha casa não tem sapato que mia, não. Olha aí, vê se na sua casa tem algum sapato, alguma sandália que mia. Então vamos lá, as ilustrações são de Ivan Zig, né? E aí se a gente for observar a capa desse livro, olha só, tem uma senhora, né? Uma vovó. Olha só, olhando o que? O sapato. Será que ela está olhando esse sapato para quê? Será que ela ouviu algum ruído? Será que ela está procurando alguma coisa? Vamos descobrir? Vamos lá. Dona velha tinha um gato. Era um gato bem gatinho. Era um gato riscadinho, chamado gato deodato. Dona velha também tinha um velho par de sapatos. Eram sapatos enormes, bem macios. Eram sapatos bem velhos. Os tais sapatos da velha, dona velha, a do gato. Aquela velha que tinha dois sapatos e tinha um gato. A casa da dona velha era uma casa velha, com uma velha torneira, que vivia resfriada, pingando água, plim, plim, pelo nariz da torneira. A casa da dona velha também tinha uma poltrona. Era uma poltrona balanço, onde a velha balançava até dormir. Era uma cadeira a descanso. Quando a velha cochilava, a torneira respingava, a velha tirava os sapatos, dormia e descansava, balançava. Aí o gato deodato entrava bem de mocinho para dentro de um sapato e se enroscava e dormia o gatinho deodato. Enquanto isso, de fato, a cadeira balançava, dona velha cochilava e a torneira pingava. Quando a velha acordava, a velha se espreguiçava, mexendo cada dedão de seu pé. Depois, calçava os sapatos e o chulé, sem descalçar, o deodato, que dormia no sapato. Lá vai a velha, dona velha, calçando seu velho sapato, com o chulé encolhido, mancando, por causa do gato, que não saiu do sapato. Lá vai a velha para a feira. Cada passo é um miado, pois o gato deodato, no sapato apertado, miava a cada passo. Miau, 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 miau. Lá vai a velha, engatada, e o sapato vai miando. A cada passo da velha, o coitado do gatinho sofria e se esgoelava. Miau, miau, ui, ai, sapato, eu sou o pobre deodato. Lá vai a velha, mancando, mancaminhando, um sapato. Dona velha, chega à feira, compra quiabo, erva-cidreira, compra cenoura, compra feijão, compra toicinho, ovos fresquinhos, peixe, banana e camarão. Enquanto isso, o gato, o pobre deodato, se espremia e miau, por causa de um dedão que lhe apertava. O focinho, ai, que cheiro de chulé. Um gato miava alto, um gato ou um sapato? Ou será que o tal miado era do gato ou do pé? O gato era pequeno e o sapato era grande. O pé miava no gato? O gato ficou com um calo? Olha que aperto! E o pé vai adiante, toma o caminho da estrada, passa um boi, passa uma vaca, no meio de uma boiada. Passa um pato, passa a pata, passa a cobra, passa o bode. Passa rio, passa a ponte, passa peixe, passa a água. Passa o tempo, corre e foge, como pode. Até que passa um velho, que passa com seu cachorro, o vira-lata fedelho. Miau! Gritou o pé da velha, com o gato no sapato. Rau, rau, latia o cachorro, ali no alto do morro. Au, miau, que confusão! O vira-lata fedelho arrasta pela corrente o seu dono, aquele velho. Socorro, gente, saiam da frente! Ai, que sou um velho, velho! E meu cachorro puxando? Eu aguento, até quando? O pé da velha, correndo, com o gato no sapato, miando, corre na frente. Atrás, o velho arrastado, o cachorro, a corrente, que correria. O sapato, o gato, a velha, o vira-lata, fedelho, fedelho e o velho muito velho. Que confusão, né? E como acaba a história? Se não me falha a memória, acabou assim, passado. O velho casou com a velha na igreja do povoado. Muita gente foi pra festa, muito bicho foi também. O gato foi no sapato. Depois o velho casal foi morar na casa velha. O gato mia no sapato. E o cachorro fedelho agora late um au-au, quando seu querido velho calça o seu velho chinelo. Pois o cachorro encolhido, aprendeu, foi com o gato. O cachorro no chinelo, o gato lá no sapato, cada qual em sua cama. Quando o velho vai e calça no velho pé, seu chinelo aperta dentro o fedelho. Au-au, late o pé do velho. O cachorro no chinelo e o gato no sapato. E a velha com seu velho, eu juro, foi assim de fato. Entrou por uma porta, saiu por outra. Quem quiser, que conte outra. Curtiram essa história bem divertida? Eu não disse pra vocês que Silvia Hortoff, ela faz histórias muito engraçadas pra criança. A Pro ama as histórias de Silvia Hortoff, né? São histórias bem divertidas, que a gente percebe muitas situações no nosso dia a dia, né? Quem aí em casa não tem um gatinho, um cachorrinho que gosta de ficar cheirando o nosso sapato, né? Que gosta de ficar entrando dentro das coisas. Então, são histórias bem interessantes, tá certo? Então, como lá na história, né? Fala que a velha morava numa casa bem velha, com a torneira velha, que ficava pingando. E depois casou com o velho, bem velho. A gente vai continuar falando de casa agora, né? Então, a gente vai pra aula de número 65. E é uma aula que tem o tema, ó. Minha casa é um lugar seguro? Olha que pergunta interessante. Deixa só a Pro colocar aqui no slide pra vocês verem, ó. Minha casa é um lugar seguro? Pergunta aí pra quem tá perto de você. Lembra que a Pro, na aula que nós falamos sobre segurança, né? Sobre acidentes domésticos, a Pro disse que vocês iam ser fiscais aí da segurança. Vocês iam observar e tinham a missão de conversar com os adultos sobre os cuidados que devem ter, né? Aí na casa de vocês. Mostrar os perigos, né? Pra que os adultos tirem aquelas coisas que são perigosas. Pra que não aconteça nenhum acidente doméstico, tá certo? Então, vamos lá? O slide neste instante vai aparecer. Olha só. A sua casa é um lugar seguro? Vamos lá, ó. Retomando, né? A aula que a Pro falou com vocês nas aulas interiores, né? Como é que a gente sabe que a nossa casa é segura ou não? E aí lembram que a Pro colocou o carimbo, né? Pra gente ver se é seguro ou não? Pois é. Tem algumas coisas que a gente precisa observar, né? Nos cômodos da casa. Lembram o que é um cômodo? O cômodo da casa, né? São as partes da casa, né? E aí a gente precisa observar se cada cômodo da casa, ele está seguro, está adequado pra vocês, crianças. Tá certo? E como vocês são os meus fiscais da segurança do lar, vocês vão observar isso. Está tudo ok na casa de vocês. E aí vocês podem dar o carimbo. Minha casa é segura. Minha casa não oferece riscos, né? Então, ó. Vamos conferir como é que a gente pode tornar a nossa casa um lugar seguro? Vamos lá. Primeiro, né? Antes da gente ver se nossa casa é segura ou não, a gente vai, a Pro vai lembrar vocês o que é, né? Um acidente doméstico, né? Na aula que nós falamos sobre acidente doméstico, a Pro falou com vocês, né? Que o acidente doméstico é aquele que ocorre, né? Dentro do local onde nós habitamos, que é a nossa casa, né? Ou em seu entorno, né? Pode ser no quintal, pode ser na rua da sua casa. Então, isso se considera um acidente doméstico, né? E é tão ruim, né, gente? Quando alguém na nossa casa se machuca, se fere, né? Por algum motivo, é tão chato. Então, quanto mais a gente puder evitar que acidentes aconteçam no nosso lar, é muito bom isso. Então, todo mundo aí da casa é responsável por tornar essa casa mais segura, pra todo mundo que vive nela. E aí, vocês lembram, né? Que a Pro falou com vocês que os ambientes que mais ocorrem acidentes, em primeiro lugar, é a cozinha, né? É o primeiro lugar, é o que mais corre riscos, né? De ter acidente. E o segundo lugar é o banheiro, né? Então, a gente vai ver aqui quais são os riscos de cada um desses lugares, né? Mas não quer dizer que, por exemplo, numa escada, né? No quintal, na sala e no quarto, também não ofereça riscos, né? Por exemplo, se você mora numa casa que tem a escada, se as pessoas não tomarem cuidado ao subir e ao descer da escada, ela pode, né? Pode provocar um acidente. Se tiver algum objeto, se tiver escorregando, né? No quintal, por exemplo, se tiver algum buraco, se tiver algum objeto lá cortante, né? Então, todo lugar da casa pode, né? Se tiver alguma coisa errada aí no ambiente, pode provocar um acidente, né? Como assim, Proiane, uma coisa errada? E a gente vai conversar aqui agora, ó. Na cozinha, por exemplo, a gente falou na aula anterior, né? Que na cozinha tem diversas coisas que podem, né? Provocar acidentes domésticos. Então, a Pro, lembram que a Pro mostrou pra vocês a forma errada, ó, de colocar panela no fogão. Então, a panela do fogão não pode ser colocada nas bocas, em casa que tem criança, né? Não pode colocar a panela na frente, tem que ser nas bocas do fundo. E o cabo da panela, ó, tem que ser, ficar pra dentro, né? Do fogão, dentro do fogão e não pra fora, né? Porque, ó, como aqui no desenho tá mostrando, as crianças podem se pendurar no fogão, né? E aí, se puxar uma panela quente dessa, acontece uma tragédia. Então, as panelas têm que ficar assim. E aí, ó, outro combinado, que criança não entra em cozinha sozinha, né? Criança pode estar na cozinha, né? Pra ajudar, como a Pro falou em outras aulas, né? Que ajudava a mamãe quando era criança. Mas a Pro nunca ficava sozinha na cozinha pra mexer no fogão, pra fazer comida sozinha, né? Porque a criança não tem ainda maturidade pra fazer isso só, tá certo? Então, tem um X aqui, ó, grandão, informando que essa não é a forma correta, ok? Outra coisa, ó, que é um perigo na cozinha, são as facas, os espetos, né? Os garfos, porque são objetos cortantes, né? E que furam. Então, tem que ter cuidado com isso, crianças. Ao vocês manusearem um garfo, né? Tem que ter todo o cuidado. Então, na escola, às vezes, a criança leva um garfo pra comer alguma coisa, levou um lanche, né? Tá com uma colher, tem que ter cuidado. Em casa, você foi buscar um garfo na cozinha, quando voltar, não volte correndo, volte andando, né? Toda vez que você estiver com um talher na mão, volte andando, pra você não cair e não se machucar, certo? Porque pode cortar a mão. Adulto corta a mão, imagine criança que não tem habilidade, né? De cortar direitinho. Outra coisa também que é perigoso em casa é tesoura, né? Tesourinha de cortar a unha. Então, crianças, vocês já sabem dessas regras, né? Aluno de Proiane já ouviu falar isso. Então, tesoura, evitem mexer. Usem tesouras que foram feitas pra criança, né? Que é aquela tesoura sem ponta. O nome já diz, tesoura sem ponta, né? Que é pra evitar o acidente, certo? Na cozinha, vocês lembram? Na cozinha e na área de serviço, né? Que é onde lava roupa, lava pano de chão, né? Guarda vassoura, guarda pá. Então, outro lugar que a família de vocês guardem, né? Aqueles produtos de limpeza. Então, que boa, álcool, sabão em pó. Esses materiais que a mamãe e o papai usam pra limpar a casa de vocês, eles têm que ser guardados no local alto, né? E quando você, criança, observar esses produtos em lugares altos, não mexam, né? E toda vez que vocês observarem um recipiente, uma vasilha, né? Com alguma coisa dentro. Aqui, por exemplo, ó. É uma vasilha de álcool. Mas se você, criança, né? Se confundir, achar que é outra coisa, né? Você não pode abrir e cheirar, certo? Você tem que perguntar a um adulto o que é isso. Eu posso mexer? Eu posso usar? E aí o adulto vai te dizer. Pode, não pode. Porque o adulto, ele tem mais experiência, né? Já viveu mais tempo e já sabe. E é uma obrigação do adulto cuidar de você, criança, certo? Outra coisa que tem que ter que tomar cuidado, ó, é na tomada, certo? Esse tipo de tomada já foi pensado pra evitar acidentes. Mas pode ser que aconteça, né? Então você pode tomar um choque, pode... Como a Pró já falou em outras aulas. Não usar o carregador de celular. O celular, na verdade, quando está carregando. Porque isso pode explodir, né? O celular pode explodir. Os fios, ó, toda vez que você vê fio desse jeitinho aqui, ó, não mexe. Na verdade, não mexe em fio nenhum, né? Aqui, por exemplo, esse fio, ó, é o fio do microfone que a Pró tá usando. Esse tipo de fio é uma coisa. Mas fio de eletricidade não mexe, certo? E o botijão de gás, né? Que a Pró explicou. Que o ideal é que ele seja guardado fora da nossa casa, né? Que ele... A gente também não pode colocar aqui, ó. Tem algumas pessoas que colocam saco plástico, né? Guardam as coisinhas aqui em cima do botijão. Ele não é recomendado fazer isso. Ele tem que ficar, ó, sem nenhum contato. Fica livre, sozinho lá, guardadinho, né? Porque ele é altamente explosivo se a gente não usar corretamente. Então tem que usar da forma correta. Se perceber que tá algum cheiro forte, tem que chamar o papai, a mamãe e falar, ó, tô sentindo cheiro de gás. Que é um cheiro bem forte e desagradável. E ele é perigoso, é inflamável. O que é inflamável, Pró? Que pode pegar fogo facilmente, certo? Vamos ver outro cômodo, ó. É o banheiro, né? E aí no banheiro também tem vários perigos, vários riscos de acidente. Como a Pró falou em outra aula, no banheiro não é ideal que fique baldes com água, bacias. Ainda mais em casas que tenham crianças pequenas, bebezinhas. Porque pode ter risco de afogamento, tá bom, crianças? Também, ó, algumas pessoas guardam remédio, medicação no banheiro. E aí também, eles devem ser guardados longe do alcance de crianças, né? Porque às vezes a criança é um bebezinho, uma criancinha. Olha o remedinho colorido e bota na boca, né? Então, não pode. Então, se você vê um comprimido, uma bolinha colorida, pergunta, mamãe, o que é isso? Tá certo? Aqui, esse aparelho também, nada de mexer. Esse aparelho é para uso de adultos. Adultos, criança não pode mexer nele porque ele corta, tá certo? Ele machuca a nossa pele. Então, só adultos que sabem manipular, manusear esse, mexer nesse aparelho, tá certo? No banheiro, algumas famílias guardam produtos de higiene, né? Shampoo, condicionador, cremes para pele, né? Ou então guardam produtos de limpeza. E aí, esses produtos não são brincadeira. Por mais que o shampoo a gente use na cabeça, né? Mas o shampoo não tem feito para a gente ficar cheirando o tempo todo. Pode ser que dê uma alergia em alguém, né? Então, tem que deixar guardado, não mexer. De nada? Aqui a Pró colocou um aparelho, né? O secador. Tem famílias que tem secador e aí deixam no banheiro. Não pode porque tem o risco de choque, né? Tem também alguns homens, né? Papais usam aparelho de barbear, também não pode. Criança não pode mexer nesses aparelhos, combinado? E no banheiro tem o risco de escorregão, né? De cair, de queda. Então, o ideal é que no banheiro não haja esses tapetes aqui, ó. Que podem escorregar, né? E aí a pessoa pode cair. E se você for colocar um tapete no banheiro, precisa ser um tapete antiderrapante, né? Que não, você não vai derrapar, certo? E se você for tomar banho, uma dica que a Pró daí, que a Pró também segue essa dica, é usar sandália, né? Porque é para evitar escorregar, tá bom? Evitar a queda no banheiro. Queda no banheiro é muito sério. No quarto, ó, se seu quarto, se sua casa for de andar, conversa com a mamãe e com o papai, que precisa ter proteção na tela, né? Tem alguns condomínios aqui em feira que as casas são de andar, né? E precisa ter, por mais que seja um andar só, na minha casa é um andar só, tem que ter a tela, tá certo? Para prevenir os acidentes. Também é recomendado, né? A criança não pode mexer em tomada. Então, se a família não conseguir colocar uma proteção de tomada, né? Pode colocar uma fita, né? Para a criança não mexer naquela tomada. E vocês, crianças, já sabem que não pode mexer, porque tem o risco de choque. E choque dói pra caramba. Então, também no quarto, evitar deixar brinquedo espalhado, porque a pessoa pode escorregar naquele brinquedo. A pessoa pode pisar com muita força e machucar o pé com aquele brinquedo, né? Também o recomendado é que não haja objetos pontiagudos. O que é isso para objetos pontudos, né? Porque a criança está brincando, pode se machucar, né? Bater a cabeça num local pontudo e machuca, dói, né? E aí a Pró trouxe um jogo. Vamos fazer um jogo? Eu sei que meus alunos do primeiro ano amam o jogo. Vamos lá? A Pró vai parar aqui, a apresentação, e nós vamos para o jogo. É um jogo sobre a prevenção de acidentes domésticos. Então, estão preparados? Vamos lá. Olha o primeiro. Onde é aqui na imagem que a criança está correndo o risco de ser atropelado, né? Tem crianças que brincam na frente de casa e aí tem que ter cuidado, né? Com os carros, desculpa, com os carros, motos que passam, né? Então, onde é essa imagem que está correndo de ser atropelado? Nessa. Tenta identificar a Pró aí onde é que está. É nessa? Nessa, 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 nessa aqui. Muito bom. Onde é que tem o perigo de afogamento, né? Da criança se afogar? É nessa? Está na cozinha, né? Essa está parecendo na sala. Essa, ó, está parecendo no armário da cozinha também. E aqui, ó, na piscina, né? E aí, como a Pró falou na aula, as crianças não se afogam, né? Só na piscina, só no mar, na praia, né? Tem muitas crianças que se afogam em casa, né? Com balde, com a bacia. Então, fala com a mamãe, com o papai que não pode deixar a bacia com água em casos que tenham bebezinhos pequenos, tá bom? Ó, perigo de se machucar, ó, de cair alguma coisa em cima. Onde é que tem esse perigo de cair alguma coisa em cima? Ó, esse aqui, será? Já foi, esse também já foi. E esse? Ó, esse aqui. Esse não, né? Nesse daqui. Joia! Agora, onde é que tem o perigo de se intoxicar? Lembra que a Pró já explicou pra vocês o que é isso? Intoxicar, né? Quando você cheira algum produto, quando você bebe algum produto ou come algo, né? Que faz mal pro nosso organismo, né? Deixa a gente doente, enjoado, né? Sentindo dor na barriga. Onde é? Qual é a imagem? Ó. É esse aqui? Olha só a carinha do boneco como é que tá. Todo enjoado. Porque ele bebeu algo que não devia, né? Então, não pode, crianças. O que vocês verem, né? Na casa de vocês, não pode sair bebendo. Tem que perguntar o que é. Outra coisa também que não pode é beber algo que alguém lhe deu e você não conhece, né? Se você não conhece a pessoa, você não pode aceitar a bebida dessa outra pessoa e nem comida. Tá joia? E o último, ó, perigo de se queimar. Ah, na cozinha. Lembra que a Pró falou? E essa, a panela, como é que a panela estava? Totalmente errada. Qual foi a dica que a Pró deu? A panela tem que ficar com o cabo para dentro do fogão e não pro lado de fora, né? Pro lado das pessoas passando. Porque pode tombar, pode pegar sem querer. Tem que ter todo esse cuidado. Combinado? Vamos ver se nossas respostas estavam certas. Vocês acertaram aí? E vamos só relembrar, ó, aqui tá o perigo de sede, afogamento, né? A mamãe não tá nem vendo o menininho na piscina. Tá aqui lendo a revista dela, o jornal. Aqui tá o menininho no fogão, né? Na cozinha, mexendo na panela. A gente já começou, né? Que criança não mexe na panela do que tá no fogão. Aqui as crianças, ó, correndo pela casa, né? Não observaram que tinha algo em cima da mesa. Já pensou se é algo quente? Algo que se cair, que vai quebrar, vai machucar. Então tem que ter esse cuidado, tá joia? Aqui, ó, que bebeu ou comeu alguma coisa que não fez bem, né? E aqui, na rua, né? Brincando de bicicleta. Tem que ter cuidado. Tem crianças que gostam de empinar pipa. Então tem que ter esse cuidado de empinar pipa num local que não passe carro. Se for brincar de bola, também. Brincar numa rua que não passe carro, né? A PRO sabe que é difícil, mas tem que ter todo esse cuidado. Porque senão pode realmente acontecer um acidente. Se você estiver brincando e a bola saiu rolando, você tem que observar, olhar pros dois lados, pra ver se tá vindo carro, vindo moto, vindo bicicleta. Então tem que ter esse cuidado, tá joia? Vamos ver se nossas respostas não estão certas. Vamos lá, ó. Tá certo. Tudo certinho. Acertamos tudo. Show. Muito bem. E aí, meus vigilantes da segurança doméstica, já estão aí craques, né? Espera aí, iam observar os perigos da casa. Então que tal? A PRO tem uma sugestão pra vocês. Que tal vocês fazerem desenhos, né? Ou escreverem dicas aí na casa de vocês, dizendo, ó, não deixa isso aqui assim. Ou explicando, né? O que a PRO falou aqui com vocês. Explicando dos riscos, né? Falando das regras. Cuidado, piso molhado. Cuidado, panela quente. Ou cuidado ao entrar na cozinha. Cuidado ao usar faca, ao usar tesoura. Então a PRO tem esse desafio para os meus vigilantes da segurança doméstica, né? Porque imaginem, gente. A gente, né? Ninguém gosta aqui de se machucar, né? A PRO não gosta. Então a gente tem que ter esse cuidado de proteger a nós mesmos e as outras pessoas, né? É sempre importante a gente ter esse cuidado. Evitar, né, quedas. A PRO sabe que faz parte da infância. Às vezes a gente cai muito, né? Quando tá brincando de bicicleta. Mas o que a gente puder evitar de realmente acidentes que nos machuquem, né? A gente precisa fazer isso. Então, observar aí no quintal da sua casa. Se tá tudo organizadinho. Se tem algum objeto que possa machucar, né? Se na sua casa tem janela e é de andar. Observar como é que tá essa janela. Se está com proteção. Também conversar com a mamãe e o papai sobre o botijão de gás. Como é que tá esse botijão de gás? Ele tá guardado direitinho, né? Tá fechadinho direitinho. Observar as facas que estão guardadas no local correto. Os remédios. Então, pergunta a mamãe e o papai. Onde é que estão guardados os remédios? Você não precisa mexer neles, tá certo? É só dizer, informar o papai e a mamãe. Que é pra guardar direitinho. Pra que não aconteça nenhum acidente. Tá certo, gente? Eu quero ver, né? Vocês dizendo aí nos comentários. Se sua casa tá segura. Tá livre de perigos. A gente sabe que acidentes acontecem. A gente pode acontecer. A PRO já se cortou. Já caiu. Mas a gente pode evitar, né? Que eles sejam mais graves, tá certo? Então, a gente vai se prevenir da melhor forma possível. Pra que não aconteçam acidentes graves, tá bom? Então, é isso. A gente vai ficando por aqui. Espero que vocês fiquem bem. E a gente se vê na próxima aula. Um beijinho e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.